Oi gente, hoje eu vou te ensinar uma salada leve, refrescante e que tem uma crocância especial. É uma salada de quinoa e quando a gente come lembra tabule, de tão gostosa que ela é. E olha, a gente pode sempre colocar claro, né, aquele nosso tempero especial. E o principal é que a gente faz muito rápido e ela é muito simples e fácil de fazer. Vamos aprender? A gente vai precisar para a nossa receita de meia xícara de quinoa. Olha, grãos de quinoa. Aí você vai colocar aqui numa peneira e vai levar embaixo da torneira e vai lavar o tempo todo assim, olha, por um minutinho. Já tá lavado e aí a gente já coloca aqui na panela. Agora eu tô ligando o fogo no médio e vou fritar até ela ficar bem sequinha. A gente não precisa colocar nada na panela, é só mesmo para desidratar essa água. Eu já mexi aqui por uns 5 minutinhos e olha como ela tá bem torradinha e sequinha. Agora eu vou colocar aqui dentro uma xícara e meia de água. Agora eu vou esperar ferver e agora que começou a ferver eu vou deixar no fogo médio e também a gente vai colocar aqui meia colher de chá de sal. E aí a gente vai deixar semi-tampado para cozinhar por mais ou menos 10 minutinhos. Já cozinhou uns 10 minutinhos, olha, eu só tô esperando secar essa água. Já secou bem, agora a gente vai deixar tampado por 20 minutinhos. E olha, gente, como que ela fica, soltinha. Uma beleza para a gente fazer a salada. Aí eu já vou colocar aqui nessa vasilha. Agora eu vou reservar e vou preparar o tempero. A gente tem que sempre lembrar que esse grão que a gente tá usando, a quinoa, gente, é muito rica. E se você já tá gostando aqui da receita, já deixa aquele super joinha aqui pra mim. E também se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveita agora e já se inscreve e ativa o sininho. E se vocês puderem, compartilha, gente, essa receita com todos os seus amigos e com todo mundo que você conhece. Porque essa salada é muito gostosa. Aí aqui na panela a gente vai colocar duas colheres de sopa de azeite de oliva e meia xícara de cebola picadinha. A gente vai só dar uma cozida rapidinha pra ela tirar aquele ardido que ela tem. Já tá pronto. Olha como é rapidinho. É só deixar assim transparente e aí a gente já vai jogar na quinoa. Já começa a ficar gostoso, né, gente? Aí depois da cebola, a gente já vai colocar uma xícara de pepino. Eu tô usando esse daqui, pepino japonês. Aí eu piquei quadradinho assim e vou colocar também uma xícara de tomate picadinho. Você pode usar o tipo de tomate que você quiser. E também uma colher de chá de sal. Um quarto de colher de chá de pimenta do reino. Uma colher de sopa de suco de limão. Duas colheres de sopa de azeite de oliva. Duas colheres de sopa de salsinha picadinha. E duas colheres de chá de cebolinha picadinha. Agora, gente, é só mexer. Essa salada, além de muito boa, muito gostosa, ela fica muito linda. Olha, gente, que salada linda que ficou. Além dessa receita que eu tenho aqui no canal, eu não sei se você sabe, mas eu tenho uma escola online. E eu vendo um plano anual de cursos online, onde quando você compra, você pode assistir muitas aulas ao mesmo tempo. Você pode assistir a qualquer hora do dia, a qualquer hora do ano. E olha só, quantas vezes você quiser. Lá eu tenho muitos cursos variados. De brigadeiros gourmet, macarrons, bolos da vovó, ovos de páscoa, panetones, bolos artísticos. Olha, é uma variedade imensa. Eu tenho também de docinhos, bombons, é muito legal. Vem fazer parte da minha escola? É só você acessar o meu site. É isamaramanceocursosonline.com.br Ou então você me manda um WhatsApp. É 048-988-3253-80. E pra você que é meu aluno, é só me mandar um WhatsApp e tirar todas as dúvidas comigo. Agora é só servir, né gente? Olha só de pertinho. Olha a cor disso. Meu Deus, muito boa. O legal na hora que a gente come essa salada, gente, além do sabor que ela ficou, é a crocância que o pepino dá na receita, gente. Fica muito bom. Maravilhosa. Muito boa. Muito gostosa. E além de muito gostosa, ela é leve, refrescante e a quinoa tá no ponto certo, gente. Ela ficou muito boa. E a cebola? A gente nem percebe que tem essa cebola aqui, porque você viu, né, que a gente deu aquela cozidinha nela e ficou especial. O toque do azeite, não tá salgado. Olha, tá tudo de boa essa salada. E também o que faz a gente querer essa salada é que ela é muito linda, né, além de saborosa. E se você acha que quinoa é difícil de encontrar, não é não. Porque no supermercado você encontra caixinhas assim, olha, pra você comprar o ano todo. E aí você também pode comprar solto, né, por quilo, nessas lojas de produtos naturais. Então é muito prático. E o principal, gente, é que faz muito bem pra saúde. Você tem que fazer essa saladinha o ano todo, porque ela é muito boa. E aí, se você gosta de um tempero diferente daqueles que eu coloquei aqui na receita, é só você dar o seu toque todo especial. E aproveitando que agora é verão, né, e a gente precisa de uma saladinha, faz essa receita, mas olha, não usa só agora não. Uso o ano todo, porque essa receita é super especial. Faz aí, porque salada de quinoa é tudo de bom. Tchau.